Núncio Apóstoli Cássaro Malo, o líder carismático Sanana Guzmão, que é ser da senhora do bairro dos Clírios. E a entrevista a Sanana Cata, Cássaro Malo, coalia com a vanação de 16 congressões de Raneba Jornalista Siria, que é ser da senhora do bairro dos Clírios Terça. Com licença, colheia com a vanação de 15 nove meses, colheia com a vanação de 15 novembro dos Clírios Terça-feira. Com licença, colheia com a vanação de 15 novembro dos Clírios Terça-feira, com licença de 23 novembro dos Clírios Terça-feira. o CIRMAT, o CIRMAT, a ajuda e a clínica e a patentar-se, e a meia destas pedras, também, a batalha de trabalho, capazes de pedras. Né, a tuta, né, só muito, né, colhemos com a amupapa, né, visita no Timor-Leste, na data amupapa de uma visita, né, se deu que a tene claro. Nú, em gira, ia ou na informação clara, relaciona a visita amupapa, nem a que se fosse a informação. E a Fátima Nessan, representante e embaixador, Santa Cé, amo Marco Espriszi, dejan, com a nova visita, Santo Padre Francisco, no Timor-Leste, optimismo, a torreza, a boa tira, né, bem, mac, acontece, se carreglaria a comunicação oficial, mas, bem, tem que na Fátima, é optimismo. E sobre uma possibilidade de visita do Santo Padre Francisco, no Timor-Leste, temos um grande otimismo, um grande otimismo, vamos rezar para que aconteça. Ainda não tenho comunicações oficiais, mas, continuamos sendo otimistas. No momento em que, se Deus quiser, teremos comunicações, seremos felizes de comunicar, mas ainda não temos ainda. continuamos otimistas com o apoio das autoridades e do povo do Timor-Leste. Néhatutan, assunto importante a soro sanana, halo, conversa geral de it, conaba, ponto, siranebem, e, hanesan, amizade, amizade, tranição, no Timor-Leste. Claro, de Jesus, STL News. Tchau.